Quem fala primeiro? Eu falo primeiro ou você fala primeiro? Acho que é melhor. Tá bom. Fale o que quiser. Oi gente, quero dizer pra vocês que o Havana Futebol Clube é um time incrível aqui da Várdia de São Paulo e agora lançou o programa do Torcedor Camarada. Não é só Torcedor, não. É Torcedor Camarada. Então seja Torcedor Camarada do Havana. Vocês vão se surpreender com os nomes. Ó, você entra lá no www.havanafutebolclube.com barra Torcedor Camarada. Você vai ter três planos. Primeiro, plano T, R$15,00. Plano Fidel, R$35,00. E pra fechar, pra tá bem, o plano 1959, R$55,00. E aí você vai ter uma cadeira cativa. Uma cadeira, aquela cadeira de ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia. E aí você vai ter uma cadeira de ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de São Paulo. E aí você vai ter uma cadeira de ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você sentar e assistir o jogo da Várdia de Ferro pra você